Hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre a vida desse cantor e compositor que eu tanto admiro, Luiz Vicentini. Ele vai conversar com a gente, vai cantar, vai alegrar esse nosso programa de estreia. Uau, que presente lindo para esse programa de estreia. Música linda, Vicentini, Blumenau. Olha só, quando é que você compôs essa música? Pois é, isso aí. É já há uns 20 anos atrás, né? Uma canção que eu fiz com muito carinho por Blumenau, que eu cheguei aqui já faz 30 anos, né? Eu fui recebido de braços abertos, hoje eu tenho grandes amigos aqui. Fiz de Blumenau a minha casa, é minha casa, né? Coração dividido, Itajaí e Blumenau. Estudou no colégio interno, é isso? E foi nesse colégio que você aprendeu a cantar, a tocar e a compor? Aos 12 anos eu deixei a minha casa, né? Por motivos de família, de coisa, e saí de casa e fui para um seminário. e lá eu vi os rapazes tocando na igreja, tocando violão, e eu vi que eu não sabia que eu gostava quando eu passei a ver, eu disse, eu vou querer aprender esse negócio. E aí peguei emprestado do meu amigo, né? E aprendi, ali eu já comecei a compor a primeira música, já com 12 para 13. Autodidata? É, é isso, eu aprendi com muita rapidez. Mesmo? Sozinho? Não foi para uma escola de música? Não, não, não tinha disso. Era pegar o violão, mostrar as notinhas e aprender. Aham, e tu te inspira em algum cantor? Alguns? Quais seriam? Alguns da minha época, né? O Luizinha que está com 59, então eu vim lá da época de Zé Ramalho, Alceu Valença, Belpior, Feliz Regina, né? Essa leva da MPB. E me inspirei bastante sim, Zé Geraldo, Oswaldo Montenegro, e comecei a me identifiquei, né? E é o que eu componho, Renato Teixeira, é o que eu componho é nessa linha. Volta e meia eu vejo ele por aí, tocando e cantando em alguns lugares. Aprontando por aí, cantando, passeando, passeando com a namorada, cantando bastante, tocando, que é uma oração para mim na minha vida, a música. A música encanta. Não preciso estar mostrando para mil pessoas, posso estar sozinho na cozinha de casa, eu, fogão, a geladeira, está tudo certo, né? Aham, que bacana. Tu tens alguns parceiros que participam, né? Quando você se apresenta. Quais são os nomes, se tu puderes dar o nome desses parceiros? É, a vida me privilegiou aí com o Renato Teixeira, que é o compositor de Soca e Pira, Pira, Flora, nossa, um cara conhecido, Zé Geraldo, né? Compôs Cidadão e Senhorita, Roberto Menescal, que é da Bossa Nova, também toca um violão no meu CD, e Oswaldo Montenegro, também tive o prazer de tê-lo no meu CD, né? Cantando uma música minha, todos cantam músicas minhas, e isso, pô, aqui eu, de Itajaí, hoje de Blumenau, né? E consegui esse pessoal nacional. E essa parceria. São os anjinhos da guarda, né? Que nos inspiram, que nos aproximam, assim, dessa forma, e eu poder realizar esse sonho impensável quando eu tinha 14, 15, 16 anos, que era estar gravando um CD meu, com esse pessoal que tanto eu toquei. E quantos CDs são hoje? São quatro CDs e meio. Quatro CDs e meio? É, meio porque eu tenho um CD, são quatro músicas só de institucional. Luiz, nesse teu repertório, deve ter uma música que tu mais gostes, e eu queria que tu cantasse ela pra gente. Vamos lá, no meio dessas 150 canções que eu tenho, dizer que o que eu mais gosto é complicado e que é que nem filho, né? Mas eu vou tocar uma que marcou, nessa pequena história minha aqui na região, que é Um Dia A Gente Se Vê. Vamos lá. Que eu fiz com um amigo que faleceu já faz uns 20 anos, e ele era detentor da frase Um Dia A Gente Se Vê, né? Aham, bacana, marcou. Fiz nesse sentido, é. Um Dia A Gente Se Vê. A vida guarda milhões de mistérios, que há milhões de anos, todo ser humano quer desvendar. A vida parece que desconhece o enorme desejo aqui dentro do peito, que tudo aquele que a gente mais ama nunca se vá. Mas é preciso que a gente perceba, que Deus é perfeito, e que tudo acontece, de um jeito que a vida possa renascer. Tantas perguntas e sem muitas respostas, isso pra mim, amigo, pouco importa, minha alegria é saber que um dia a gente se vê. Tantas perguntas e sem muitas respostas, isso pra mim, amigo, pouco importa, minha alegria é saber que um dia a gente se vê. Que coisa mais linda, eu emocionei aqui agora. Gente, nesse lugar lindo aqui que a gente está, com todo esse verde, com essa música maravilhosa, com a tua companhia aqui hoje, gente, pra mim é um presente, muito obrigada pela tua participação, Luiz, obrigada mesmo de coração. Vai voltar mais vezes aqui, tá? Sim, mas antes de voltar, voltamos sim, mas estou sabendo de uma cuca aí, eu não vou receber uma cuca. Eu ia esquecendo da cuca, gente, presente o mimo do programa, por você ter vindo aqui, tomou um café bem gostoso, não é café? Ele disse que ele vai tomar um capilé, é isso? É, como é, estamos em Mulo Menor, é cuca com capilé, né, o que o pessoal falava lá contigo. Então tá, espero que você goste. Eu encerro o programa de hoje com toda essa energia linda, que é esse cenário aqui que fica na Floricultura Paraíso. O Neda Móveis, que cedeu aqui os móveis pro nosso cenário. André, querido, que tá aqui atrás das câmeras. O André, que é lá da 2AE Audiovisual, com toda a tua paciência, muito obrigada. Eu falei pra ele hoje que eu estou me sentindo como uma menininha indo pro primeiro dia de aula, bem ansiosa com essa estreia. Mas deu tudo certo, porque eu tenho o apoio também de uma amiga minha que tá aqui hoje, a Nisse. Muita gratidão. Gente, meu look lindo aqui, super elogiado, lá da Boutique Conceito. Muito obrigada, meninas. Meu cabelo, minha maquiagem pela Margarete, que é parceira aí de longa data. Sempre, sempre cuidando de mim com muito carinho. E eu lembro vocês também, não esqueçam, hein, que amanhã tem a Gabi Kinesio, direto da Grande Florianópolis. Então o Espaço News continua amanhã com a Gabi. E eu volto aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Às 19 horas, você tem um encontro comigo aqui, na Record News Santa Catarina. Um beijo, gente. Até lá. Muito obrigada.